Pascalho, não é o sério que vocês gostam Beleza a ocorrência, se não se não me derrachar, eu não ia ir Porra, aqui no mar, porra o 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 zini kura spēle ir ļoti interesanta mūs vispāri vajadzētu visiem nopirkt dead by daylight viņa nesen iznāca uz PS4 bet viņa uz datoru jau bija o dead by daylight viņš ir līdzīgi jasonam tu esi tā kā civilais tev nekā vieroši nav un tev jāmok tev jāaktivizē šitie tie elektrības tie tie kastas vai kas tur bībļā un tad tu staigā un tad tu tirsti viņu uz tevi cirvis un visu bļā un tad tu uz ātelies virsū līdžēt cilvēkus vērēcīgi kaut kīdzi līdzi jasonam jā vajadzēt cīdzi kaut kas līdzi jisam kur ir Spartaks brā? Spartaks v veikalām brā es veikalā es skatos kas te interesants pārdodas tev karakteristāds pats kā agrāk izskatās tas vēl uzvalkā jā a kāds man ir vispār kas man ir virsū ja tev vispār viņš apliku desu te kas? jā jau ne viņš tā kā rīsa cilvēki rīse? jā tā kā tie zelta tāda pankas cipa tāds apliku matmo vizu rinkī kas man te vēl ir? tu zini cik man nav Evo Spartak tu gribēsi tev arī iedot? nomest kaut ko zemē un tev ritīk daudz piķa būs? nu nu pagat tu jau man vienreiz man liekas nometi ne? cik tu dabūji piķinā bļķi bļķi ko es izdarījos pārsēju roku bļķi bļķi idioti kā varēja paskatīties? bļķi mani 1000 metāla pārti bļķi paga mani zini cik mani naudiņi 1 2 3 4 5 6 7 8 ar 9 cipariem tad jau mūtnūdīgs pats sarunājas pirmajas varētu notestēt vai gliss strādā vēl ne? varētu jā bet tas ir šiteni man liekas to nevar taisi jāiet tad atpakaļi jā tas tev ir 79 lepā 50 10 bļļā ākodies 70 90 79 jā bet tev karakters tik nopietnis nu viņam tādam jā viņš jau zin kas viņš ir bļķi tas ir tīkļs transporters bļķi noši tātai kāds izdomās gulēt kurš jā tas transport jā jā kas ar audāru brauka apkārt jā 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 labas latļānes arī jā 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 mafija bļļais tikai tev tev naklītoski asins uz baltāku reklāt baltaiski raklis gan tev netīrš nedaudz jā nācās vienu nogriezt bļļa jā cilvēku jūt bet manis nespēlēs ar šitos tērdi cikos žaklīna raksta cikos runās what the fuck veiku what the fuck veiku paskat kas nospalnojas paskaties strībāt vienkārši jau parādījies jā dzavā paskaties kā šitas viss skatējās šitām vispār kaut kāda bļa nakvi pero hovajieša maske galvā bļa tā, 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 tā kur un čir, kur un čir reik paskas viņam maske galvā kāda aha bet jau bejotās jau bejotās jau manas man tos cīnts ir ielagojis jā, viņš ir ielagojis nāpat man cikos jau kaut kādā Não, 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 não Não? A, não, 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 para não, para a carreira, pode a carreira. A carreira melhor. A carreira é a carreira, elecora... Al driver 1? Então, galera, comemos o que eles estão aqui. Agora vamos ver, vamos ver. Agora, vamos ver, vamos ver hoje. Mas não é chupiuma, vamos ver os outrosornos. Vamos ver hoje, nós temos que ver. Mas basicamente é? A bagena você quase no ar-seviu não é interessante. Você você vê no ar-a? Ele está no stream. Oh, bicho! Janty, eu estou com você! Não vai dar a vida? Vai! Vai, vai, vai. Como que você está fazendo isso? Vai, 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 vai. Eu, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai! Você está tudo bem? Você está tudo bem? E aí, e aí, e aí, e aí? F*** F*** Você está de novo? Não me entende, eu estou de novo! Ah, tu é isso, f*** F***, F*** F***, tu é um italiano como um gigante Você sabe? F*** 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 F***, F***, F*** F*** Pera, eu não vou sentia cega ee F*** F***, eu não vou sentia... F***, matam a minha Hunga F***, você não vai assumir você? F***, ele tem muito pontos F***, white fris 받ou nervos para senhora Salve, eu não vou sent Logo F***, eu já estou eliminando um fogo? Gratis, ar L2? Ei, diz, tapticies no mans nevaiim. Cê? Us mašinas inside. Tis, tchau, vai vajar trins. Tu menedzi viņu pie mani tikai? Es aizbēr no inside tavai. Bluxta zilairās. Noznikāja galvenos. Es esmu mašīnas. Es esmu gaļas mašīnas. Oh shit, šis gan man nepatīk. Viņš aizskrēja pie tenis, ne jau pie manis. Viņš aizskrēja pie tenis, ne jau pie manis. Viņš aizskrēja pakaļ. Mēnestiņš iet, kur mēnestiņš? Mēnestiņš. Pa mūti, gavai, liecim pa mūti. Es ņem roku nocirto. Viņš aizskrēja kūlāt par ceļu no zombiem, bet. Atspārdam viņu. Tā, reku, tas tur nokripetās. What the... Janķel, paldies, blēt. Bet jūs sikas, blēt. Man nav kļūrķi. Blēt, kļūrķi. What the fuck? Viņš aizskrēja kāpēc. Viņš aizskrēja kāpēc. Brē. Ej tu fucking dirsti, brē. Ah, tu mērķi stādi, brē. Šito spēli vajag spēlēt kaut kādā naktas vidū, ne? Jā. Un tad tu vien pati mājās esi. Uz augstuņām, brē. Tu, blēk, uz augstuņām un šitos naktī spēlē, blēt, umsa, un pēc nekārt vienāk istabā no senčiem, un tev pie placetī pa paraustu, blēk, ko tu vēl neguli, blēk? Un bīgsi pilove momentāli. Tāds, koļi tu neguli? Anraksta A, B, C, D! Ok, čāčas, blēt. Es aizos uzvēl doma un nāku atpakaļ pēlē. Tu gribi teikt, ka es naktas mīt dzīvojas? Jā, tīpēc arī, vēl tam. Uz jomtas tavo. Bet smār, apļausi. Man vajag, man vajag. Man vajag, man vajag, man vajag. Mēs citu sataisībās, tad man nav grauzis dres. Grauzis? Grauzis dres. Es to reizi arī esu nokopēju. Oh, shit! Kur tu esi? Tā, tev lai es aizvilku. Alk, divas, kāds preteklis? Bļā! Fu, kāds preteklis? Buļā, kas ņem ar žokli noticis? Pijāt. Vēk, vēnja mi dī? Vēnja mi dī vai nav dī? Venha mi pi... Venha mi pi! Tof, venha mi pi! Oja! Oja... Oja, que ele tá popovendo, né? Oja... Asta labirar. Ele soa barran como zombies. Striva, ela visca o dias. Oja, oja... Oja... Asta rab-chan, zombies. Paz, 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 paz! Paz, paz! Paz! Não, 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 não. Não, 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 não. Como vai ser feito? Paz, paz, paz! Tinha um molotovia! Onde está a granada? Paz, 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 paz! Ok. Rēku, bērni, man trūk materiāls, vai, paldies? Kur jūs par esat, jūs te sābi kopā? Jā. Kas tur, kas tur degi? Man biser. Vienkār, šeit un nakti zombais nospawnojas. Naktis, nu nāc, bļe! Nu nāc, vienkār, teik tu, kad, bļe! Nu nāc, vienkār, staram! Aba, vienkār, es atveju tu tos tīzbomba, bļe! Turai tavās tos ūdenzāles, tridus, tātas. Vi kato viņi uzman, tā zombis ap emРИs, un vai dot pa draisu, bļ? Uropea, ne? Jā. Dam cam, un vai dot pa draisu, bļ? Por que eu devido? Estou destruindo um barco, tá bom? Não é como você diz que a máquina. Não é isso, mas isso é louco. A explica? Não é, não é, eu vou pegar o outro, mas isso é ruim, não vou ficar. Ai 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 ai, não é a brisa de liga, mano? Hum. Mas tu, que isso é vairiás. Já, parduja piquex, não piquex, não é vairi. Pisces, necura. Atpisces, atpisces. Necura lápis. Ei! Hum. Bonu kuļu tev uzbāžās, brie. Tu tevi grib. Es viņu, jā, es viņu tētiku sašķēdīja. Kur tev gala palika? Jā, kas jums te ir? Džeki, brie. Nomierinaties. Lubrikantus nopirkt, brie. Jā, manu nopirkt, brie. Tisnamā, tik viegli var nakti izdzīvot, vispār, kok veigalīgi. Jo esi nakti zombi, jūs ir vienkārši uz šeidu. Tā, arī tas apgrēdos vienu vēpugē. Hāpjā. Inventori, kurie manēja SD? Jā, ne. Nā, nekārši jau nekārši. Lūdzu, varētu izvīt apgrēdu. Lūdzu, viņu King apgrēdu, un... Es jau tādējā reizē daku, ja to King apgrēdus nometa, ne? Nā, es jā, es nepat arī. Un, 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 un... Varētu izvīt ļoti palaģinīgi, ne? Un tad, un tad, un krāsim, un jau kā vodīs. Tu bāsim trokši creeper viršu, ne? Jūs tāpat ārā šatās trokot, ne? Nē, es tāpat ārā čuboju, vēl. Jā, es skrēnu, vēl. No, vēl! Mani īskāp cāpiu! Vēl viņš kābra ir jūtšķi, mani... A, vā! Āšķi rūp šādā! Vēl, reko, red, vēl, es pīderas, no! Bļļa, jūs man iepies, es nu oprišu, blļļ! Es te viņu ļautā! Vēl, bus inčājīt atkīlšīt dzīvķi? Bļļa, izēp, dao atpīs apie snakīm, es mērķi! ócnota pai cara 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 eu ok vale e cara foi cara claro c O que vocês estavam? Estimando vêem, atapos, kan? Como eu estou atrapando, chigãn? Não, não sei se nos. A gente vai ver. Baró, tem chigãni, se fará de ver no cor. Chigrai, estão lá. Estimando, está, fraci. Vamos lá para não ter tudo! Estimando por um arrugem. Bãe, eles estão nos tirando. que não é isso? um 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 Não vai ver. Ah, vamos lá. Vai, 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 vai. Não vai. No, vai! No, vai! No, vai! No, vai! 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 Man pietrūkaņu šķaidīt. Skies, skies! Ok? Jā, baļa! Jā, tev izmogat, nu, žaga, nu, skrēt, baļa, baļa! Nu, baļa! Zien, baļa! Noplāvat, nā, tārā, noplāvat! Baļa, man arī VEPu nomainīt. Man VEP salūsa. Zai, bravo! Atreiz, atreiz, tikai, baļa! O que é o zumbi? O que é isso? Não, eu vou ver que ele ia manjar. Ele vai ficar assim. Eu tô até ali. Não, eu tô até ali. Vai nos para, bre. Vai nos para, bre. É, tudo isso é. É... Não tem muito coisa maravira. Vai melhorar? Não tem nemので, não é? Não vai ter que isso vai cortar. Bly, What the fuck?! Oso não vai parar, oso não vai parar. O type Jantzio, o que você está gravando? O que você está gravando? . . . . . . . . . Não, 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 não. Não, não, não. Mulher, 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 tranquilo. What the fuck? Ele está... Ah, não. Esquiet, pegando. Eu queria que ela se... Não, não, não. Não, não, não. Ei, não, não. Não, não. Emigri. Pai... Pai... Pai, vai lá? Pai, vai lá? No, eu. Pai, vai lá? Vai lá? Pai, vai lá? Pai, vai lá? Não, eu... Não, eu não. Vamos lá! Não adianta! Não adianta, não adianta! Você tem que não adianta! Mas você tem que ver! Ah, está lá! Está aqui. Ah, não adianta! Vai, vai, vai! Não adianta! em um um você tá um 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 o 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 man vajag aiziet līdz šitam stašam o 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 žaklina teica ka tavs karakters, kad gulēja zemē, izskatījās, ka viņš taisīja dab ko viņš taisīja? dab dab kā tad nekurēs dab vec modīgs vec modīgs kas tas tāds galvenais tā man vajag aizviedzt uz tos eihraus, es apgribu uztaisīt jaunu vēpu pagāt to jau te patās es paļavā uztaisīju viņu ne 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 man taču man pietrūkst man, man viss tas tašā aa paļāk pat viens pidaras skriem man viss tas tašā kur viss taši? te? man viss taši? man ir taši kas man ir taši kas man ir tašā labs nekuji šito man nevajag ā tu staši apaga kā tu saka aa blē žaklina vēl tu lausās? jā laikam blē tāsī pizdēc blē tāsī pizdēc blē vienkākši incredible tāsī pizdēc tāsī pizdēc tāsī pizdēc taši taši tāsī pizdēc E aí, é Andresa. Ah, mas. Tá se vêminha a ver, chiki-puki! Não, 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 não. E aí, bolha, chita. Sim. 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 Seis um estacionamento no 1 segundo, não era. Sim. Bele, a coisa que eu acessei. Isso não foi difícil. Eu acessei um a mobilidade. um 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 Não, não, não... Está claro que os seus aviados... Isso está, não? Isso vai ser feitos... Não, não, não. E isso vai ficar com a clima. Boa, não! Tchau. Não dá para ver. Não dá para ver a espécie de ver. Não dá para ver o streaming, não dá para ver. Tanto. 600... 600... 600... O que é isso? Esquer um... Não vai vir aí. Não vai vir lá uma vez, é isso já não vai vir. Não vai vir. Os maços não são ricas, não vai vir. Não vai vir. Não vai vir vir. F. 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 F*** k Co tu já ínķela dar, blé? Tu esi sed, stau, blé Tu cuhu para ser lid. Cuhu lid? Vejam tu cuhu para ver, blé. Tu tu cuhu para já, não antes de ver. Tu cuhu para ver. Man, blé. é amrizante com o eu pronto a energia tá no co é cresce o co a não a maior a Este é o que vai acontecer. A, eu estou até mesmo, ele está. Ele está aqui. 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 Ele vai ficar mais mais. Ele vai ficar mais mais. Eu vou fazer tudo. Não, o cara não vai ficar com um homem. Não vai ficar com um homem. Não vai ficar com um homem. Você está bem. Eu vou estar sentindo. Você está com um homem. Não, 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 não. Não não... F***! Ele não é grisinha, bled. Não, não não não... Não, não não não... Já andilis, mas tu sepia, bled. O, bled, bled. Llega, bled, bled, bled. É um pistola e não dá uma use de bobage. O, bled, 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 bled. Bled, 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 bled. O, bled, 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 bled. Drops. Drops? Skaties kartais, reku, já skataz. Reda-tas zilais, tats, a... Davai, maucam. Boca, cem uns taisa. Bl**, não, não, não. Não, não. Ah, reku, eu, não. Não, não, não. Tem um que você está fazendo tempo, não? Tu tem? aiz olha os v operações um pedrora Sim Por que elas vengam? Tidão vai. Tem vários, outros já vão pegar. Flare, não é não vai ganhar. Estes blyats, eles vão pegar. Eles vão pegar, eles vão pegar. Eles estão totalmente a sua. Eles vão pegar uma versão para pegar. Tcholh, por que você flare? Por que você tem uma versão? 1 e 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 Ainda não. Ainda griei. Blegi, tuviu pagais, tuviu nofugado, já vius. Blegi! Au! Tuviu, tuviu, sódei lagar, blegi. Não, figa, blegi. Gauri, tuviu! Aija, blegi! Galva nos. Aija, galva nos. Blegi. Tad, šitas mūzes blegi kropas, ne? Blegi, es atkal cilvēk kaut kā patelno. Paskais, tu parēj, paskais, parēj, saucība, paskais, kāds man ir blegi. Esi optoja, blegi. Vodlambu nekļu. Aha! Aaaa. Tava sala uz cirvis spartiek man rādās. Jā, blegi, blegi, bišiņ jāsaremontā. Bet tam vispār kaut kāds zobens, blegi. Jā. Tā, viņi ļoti bilmetrīgais. Vai ir tāds zobens, ne? Rekš tās puķis te kaut kāds sāk, kādreiz varēja vārt. Ā, mēs viņas vācām. Lithent, Leghents. Sēnes kaut kādas, jā. Jā, bet tas bija lai taisīt upgrade'es, viņas ir labās. Kas te ir? O, Riku, te kaut kāds kapens, es biju paskaties, paskaties. Kāds pa kā fubuļā? Kāds gaļu negribi? Sardala, sarvei, kur jau Rīgas miesnieks. O, jā, te ku demona maskas, demona masku paņēmi tikko. Kur? O, šitien stāv, šitien te bija. Vismaz man tur vēl esi paņēm. Tā Jantķina maske? Jā, 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 es viņu paņēm. Viņas tipa kā collections, tipas tā kā šitā, kā šitāpējās šitāpējās. Tā statuīnas nepat vārts. Vai ko viens ierakstīja komentārā? Ko, ko, krieviski? Kvision! Kaiiiii! Kcereiz! Čivo! Kā, kāds, prajies, nesaprotu, WTF? O, boi eks tur ierakstīt. K Stevie, es nesaprotu. Es ne van klatsīt. Man ta… mēs ma… ko, es savu savu ma… ko lasīt, mani tād. Mags to, es tūlētu paskatīšos es esmu. Vastreiz! V careful! Rassā, viņu ni mā Angular klatsīt, de. Biwa lra existe. To, nu. Você nunca mais na raiva pra Riandas? Se inscreva falar sobre você ou não é kry aqui tem cheio conheço aqui, queio? tipo, qual? qual, qual? qual? tipo, qual? é a nossa última? sim então, a face não, a face apenas, aliás Par abízo. Doge blhek ins... Sim, hackers. Hacking.. A coisa que vocês estão ali filmam? Seja eles estarem aqui. Mas ele filmam com a bursa das cartas, não tem ele ver. Por favor mas não estou aqui. Você está todo isso, sim. Ele está fazendo isso, porra. Ele está fazendo isso, porra. Ele está fazendo isso, porra. Eu? Eu, Latvian, Fox. E o que você... O que você... O que porra? O que porra? Eu, blé, zombi, killer, blé. Eu, blé, hacki, killer, né? Blé, tuli, būt, dirstāp. Paskriesties, suni, tuli, tais. Ar doģiem, sabrauks, tais. Easy, baby, easy, baby. Ko mēs daram? Jā, aizietz kodu vietu, nu? Aizietz kodu vietu, nu? Aizietz kodu vietu, nu? Tumš atalē, bet... WTF? Es... Es nekoi nesaprotu, zé. Zé, bal. Zombi, killer, viņš uzrakstīja. Party makers, nie? Party makers, né? Party, šeiga. Reku, blé, tu esi atvērts. Es atvērts. O, tu, blé, tu esi vēl biju un aizietz kodu vietu. Acimakers, zombis, eikariz, vēl? Jau, blé, tur nebija kulkur priekšā šitais te armijas blokos, cita, ne? Ko, man liekas, ka bija? Tu bija tās... Reku, blé, ir, laikam, tur tās kastas bija, ne? WTF? Sparta, tu parādījies neredzamas, brā. Jā. WTF? F**k. Nā, tagad tā pārēt. Tri gličē. Man liekas, ka pa šito ceļu skrienās aizsies tur bītas posteri. Man rekomendu būt viņš arī pie reizes. Oho, blé, bet paskaties, es to plāvu pa kreisi. F**king, pizdā. Pizdā, blé, viņi jau nāk. Pizdā, pizdā. Jā, tikai nešā, pizdā. F**k. Jau, blé. Pohu, 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 blé. Stāvi 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 stāvi. Pohu, blé. Pohu, blé. Tā, viņš arī. Viena, mūs būs augstā. Pohu, blé. Pohu, blé. Fale que eles estão? Eu não ia me dar. Eu não ia me dar. Não, não ia ficar. Não, não ia ficar. Eu não ia dar. A gente não ia ficar aqui. Eu não ia dar. Vamos, duas reis. Eu não sei se eu não me enlou, mas eu não me enlou. O que? Eu não me enlou, eu não me enlou, mas eu não me enlou. Eu não me enlou. Agora nós vamos nos zonbios. Eu não me enlou. Fragam o que isso vai fazer. O que você pode fazer? Mas uma vez. Não é uma vez. Blegh, não é um... Blegh, não é um mal. Não é um mal. Você também não pode? Não pode não. Estava, não. Estava, estava. Estava, estava. Estava, não é um mal. Blegh, não é um mal. Não, 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 não... Não, não, não... Ah, tu tuve falando, porque... Tem que ir lockpiker? Já, dárvamos, eleve. Estoui. Como você pode ter, crafter no metal, não? Hum! Velho, velho, eleve, eleve que você não tem a mulher, você vai ver se como você vai fazer. Não... Não vai te vai te vai te vai What the fuck? Blu, não... Kautkas sepira Vai, tuve, não vai te ver. Oh, está a sua vida, não vai te ver. Não, não vai te ver. Não vai te ver. Não vai te ver. Não vai te ver. Vai te ver, vai te ver. Vai te ver. Vai te ver. Ai, vai te ver. Blu, não vai te ver. Vai te ver. Ah, não vai te ver, não vai te ver, não vai te ver. Sisola. Ai. Ai. Idos, vamos atrás. A, ah, vai te ver. Há, vai te ver. Há! Há, é, choque! Fith. Ah, não vai te ver. franqueza mera franqueza franqueza chaleza franqueza 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 faith a pérez a pérez a pérez tá a 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